A comunidade do Bacuri está recebendo melhorias na praça pública do bairro. A Secretaria Municipal de Infraestrutura está implantando por meio da Secretaria Adjunta de Urbanismo uma academia ao ar livre, que servirá para a prática de atividades físicas dos moradores. Os equipamentos estão em fase final de implantação. Tivemos pedidos da população para colocar uma academia ao ar livre. Essa academia foi implementada lá. Junto com a academia, nós fizemos toda a pintura dos meio-fios. A praça já é bem cuidada, não precisa de uma reforma severa. E a gente também está colocando as lixeiras de fibra na praça para ajudar na questão da limpeza. A Praça do Bacuri é uma das atrações do bairro, graças aos cuidados da comunidade, mas também de uma pessoa que não passa despercebida, que também recebe o reconhecimento da comunidade. É sempre importante que todo mundo está cuidando, dá o valor, o serviço da gente, que a gente se dedica. E graças a Deus eu me dedico muito a essa praça aqui. Está uma maravilha, né? Está bem, graças a Deus. Sempre o jardineirozinho que trabalha nela aqui é cuidadoso, né? Deixa tudo limpinho, tudo barrido, né? Isso dá uma cara nova, né? Dá uma cara nova, todo mundo passa a olhar, né? Epa, agora o negócio mudou mais, né? Além de levantar a autoestima da comunidade, as praças construídas pela atual gestão recebem manutenção constantemente e tem sido uma atração à parte. São mais de 90 praças no município que recebem os cuidados da gestão municipal. E novas praças estão vindo por aí. Estamos com o projeto de início de mais três praças. Já pra iniciar agora nessa outra semana. Na zona rural nós fizemos a Praça do Povo Lado de Chapada, né? Vamos entregar agora a cesta do Nazaré do Bruno. E na outra semana nós já vamos começar a revitalização da Dubrejinho.